Desperta, ou tu que dormes, e Cristo te resplandecerá dentre os mortos. Brisei esses dias nesse texto do Paulo e me lembrei, na minha adolescência, obedecendo o meu pai por medo. Um homem muito violento, e quem não obedecesse por imposição dele, apanhava um erro que a gente cometeu com os vizinhos, um erro dentro do caso, na escola, desobedeceu a mãe em alguma coisa, faltou com algum respeito, ok. Tinha que ser chamado a atenção, mas o chamar a atenção dele era com violência. E aí uma outra fase da minha vida, eu passei a obedecer meu pai por interesse. Meu pai trabalhava numa multinacional, e aqueles funcionários que tinham mais de 10 anos de empresa, ganhavam no final do ano muitos brinquedos para presentear os filhos. E aí eu obedecia por interesse do Natal receber esses presentes do meu pai. Muitas vezes eu fiquei sem presente, porque fui desobediente, e olhava os meus irmãos abrindo os pacotes de presentes da hora, e eu, olhando aquilo, refletia, a culpa é minha por não ganhar, porque eu desobedeci de alguma forma. E agora já tinha duas coisas, né, eu obedecia por medo, e eu obedecia por interesse, e às vezes nem por aquilo que eu era interessado eu não adquiria, porque de alguma forma eu pisei na bola. E aí o tempo passou, mas um pouco, uma outra fase eu passei a obedecer sim do jeito certo, porque eu amava meu pai. Num período que ele ficou doente, por muita farra na vida, muita traição da minha mãe, ele contraiu cirrose, se eu não me engano, cirrose hepática. É isso, diretor? E ele ficou muito mal a ponto de vomitar os pedaços do fígado pro bebê demais. E aí a gente se compadeceu dele, esquecemos de um passado violento que ele tinha, e sem conhecer a Deus a gente começou a obedecer, respeitá-lo e amá-lo de forma maravilhosa. E aí a gente passou a obedecer o meu pai, dar banho, me leva pro hospital, medicação, por a gente amar ele. Meu pai faleceu, a gente ficou muito triste por não ver ele restaurado, já com esse formato mental, né. Então, ficamos tristes, e a reflexão ficou, poxa vida, meu pai tinha que viver a vida inteira com a gente nessa última fase. Bem, e nós também obedecendo por ele ser um homem bom nessa fase aí. Depois eu me converti e passei a obedecer a Deus por medo de ir para o inferno. E aí, uma outra fase, eu também passei a obedecer a Deus por interesse com as coisas de Deus. Vem pra Jesus, obedece a Deus, segue a regra que você vai ser bem sucedido. E aí há uma outra fase, que graças a Deus é a melhor fase. Na verdade é a fase, é a única fase que tem que ser, né. Que é obedecer a Deus por amá-lo, porque antes de tudo ele amou a gente. E não por medo, não por interesse, mas por amor. Talvez você, cristão, ou aquele que vai na igreja, ou aquele que nem é cristão, tem uma ideia de Deus, tem uma ideia de obediência, tem uma ideia de servidão a Deus, tem uma ideia de estilo de vida. Mas obedecer por amar é melhor do que sacrificar por interesse. Eu já passei por tanta fase na minha vida, e essa vida desse corona aí, vírus, é uma fase que talvez, essa enfermidade, ou essa epidemia, ou essa pandemia, talvez isso é um corretivo de Deus, pra você olhar mais pra Deus, ou pra um corretivo aqui embaixo, pra você olhar mais pro alto. E talvez, isso seja algo que Deus permitiu pra você olhar pra cima e dizer, Deus, socorre-nos, porque até a medicina tá com problema, até os doutores que mexem na área médica, eles não conseguem, eles estão em pânico, a sociedade, as nações, as pessoas estão com medo. Você tá com medo de pegar uma gripe forte, uma doença, cara? Tenha temor a Deus. Claro, seja prudente em lavar as mãos, ok? Seja higiênico em ser limpo, beleza. Mas aproveita e lava o coração, cara. Aproveita e lava a mente. Aproveita e se lava com a água da vida. E olha pra cima, ó. Ainda que, ainda que, ainda que, aí no final você pode dizer, eu, todavia, vou ficar firme no Senhor. Vou te agradecer e acreditar e te obedecer por amar. Então, que essa reflexão fique pra gente em... Acorda, cara. Acorda. Talvez isso seja uma corda que Deus tenha jogado aqui embaixo. E eu, como despertador, te digo, acorda. Porque a corda foi jogada aqui pra baixo. É só agarrar, cara. E que, com certeza, ele já tá te puxando o mais breve possível. Mas quando subir, reflete, cara. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ser obediente por amar. É a melhor forma de servir a Deus, cara. Na década de 90, eu lembro de uma duchinha chamada Corona. Ducha Corona. Rapaz, você tomava tantos banhos ali e não queimava aquele chuveiro. Reflete sobre humildade, sobre simplicidade. Quem é da velha guarda vai me entender que tomava banho naquele chuveirinho ali. E era simples a vida. E era mais feliz. Então, reflete, cara. Ducha Corona. Um banho de alegria. Num mundo de água quente. Apanha o sabonete. Lava, cara. Lava. Lava. Reflete nessa vida aqui. E vive melhor o que você puder aqui, cara. E o que vier aqui, você vai se respeitar, vai ser prudente. Porque Deus guarda os prudentes. Os imprudentes estão por si só. Reflete, cara. Reflete. E ainda que a medicina não consiga encontrar o remédio, tem o nosso doutor, que é ele. E ele pode salvar a tua alma, cara. Depois dessa vida física aqui, ó. Os médicos, beleza. Daqui a pouco eles podem encontrar o remédio, a vacina, o antídoto pra o coronavírus. Mas depois dessa vida aqui, quem é que vai sarar esse vírus que levar a gente pra sei lá pra onde? Ah, reflete aí, tá? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.